Olha o que temos aqui, tem que ver onde que eu estou, gente? Isso aí no meu quarto! Pra quem tem a ótima percepção, não está pronto, né? Tem uma privada no meio do meu quarto, mas é isso, é assim que ele vai ficar. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, que fofo. E olha quem tá ali. Diga, diga. A gente veio aqui pra ver esse quarto do João, né? Vai ficar pronto, vai ficar tão lindo quanto no projeto. Olha que coisa bonita. Estamos dando uma olhada aqui. Olha, olha que é isso, estamos aqui. Não sei o que é isso não, viu, Gêmea, essas coisas de construção aí, loucura. Mas olha que bonito que vai ficar. Lindo. Deixa eu ir pra câmera, fala. Olá, tudo bem? Estamos aqui conferindo o quarto do João, o banheiro dele, já tá quase pronto. Estamos aqui até na manhã, aqui. Até o Pietro, até o Pietro tá conferindo. É... 520, eu torno? É, vamos lá, não, não, então. Oh!